O fio container foi detectado A classe no ponto Manter distância Carga especial, manter distância Fio container detectado Avaí de nós, manter posição Rastreando Ai, Maverick Atrás, Rick Ai, a gente matou Não, não Um inimigo restante Vai, Guy Boa, Guy Cara, eu pinei de uma forma, irmão O importante é que matou, velho Matou, fi, tá bom Puta que pariu, cara Puta que pariu Puta que pariu, cara O maluco, o cego é Confia O importante é que matou Caralho Nossa, matei mais que o cara Morri menos e ele ficou em primeiro Atei Deus Atei Deus Atei Deus Quero Atei Deus Obrigado.